Hello gente, bem vindos ao canal. Hoje eu trouxe um vídeo bem diferente que é sobre minha playlist gospel pop internacional. Eu nunca tinha feito esse vídeo aqui antes, vão ser 6 musiquinhas e eu tô super ansiosa e animada e eu espero muito que vocês gostem. Transcrição e Legendas por QTSS 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 Eu espero que vocês tenham gostado, terão mais desse vídeo, terão vídeos sobre minha faculdade, sobre muitas coisas. Então para vocês ficarem ligadinhos, se inscrevam no canal, deixem o seu like para me ajudar, para eu saber o que vocês estão gostando ou não. Então é isso e até o próximo vídeo. Beijos!